Olá, eu sou a Lenine Noi, da empresa Natura e Flores, e hoje nós vamos ter mais uma aula de mentoria. Serão três arranjos hoje, mas em primeiro lugar eu vou pedir para você, vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal e não esquece de colocar o seu comentário no canal, que ele é muito importante. Esse curso, na verdade, essa mentoria é dada para os alunos do Arranjo de Sucesso. Hoje, o primeiro arranjo vai ser da Cíntia de São Paulo, ela fez este arranjo de orquídeas vermelhas, ela utilizou uma barca, aonde ela colocou, acredito aqui, quatro ou cinco galhos de orquídeas. O arranjo, ele está bem bonito, bem chamativo, a peça está muito bonita, as mercadorias são de qualidade. O que eu vou te sugerir aqui, Cíntia, a orquídea, ela ficou muito inclinada, você pode dar uma inclinação menor. O que eu sugiro é você tentar dar o ar de mais natural possível, então selecionaria uma ou duas, onde você coloca aquela vareta de bambu. Essas varetas tem na Natura e Flores, então você coloca, deixa ela uns dois dedos acima da curva, e com isso ela dá aquele ar natural, e você amarra com a palha da costa, então parece uma orquídea de verdade. E as folhas, eu também daria uma remanejada de leve, ela tendo mais aquela inclinação. O que eu sempre falo, a folha da orquídea, normalmente ela parece que é com uma mão, ao contrário, ela dá uma virada assim, delicada. Então eu faria isso, eu acho que vai ficar bem bonito esse detalhe. Esse arranjo aqui é da Cristina, de São Caetano. Ela fez um arranjo com uma chuva de ouro, muito bonito, o arranjo ficou perfeito. A colocação das folhas, a cor, a peça que ela utilizou, inclusive o ambiente. A foto em si, ela ficou muito bonita até para colocar à venda. E isso daí, quando você faz um arranjo profissional, porque você pode fazer um arranjo para a sua casa. E na mentoria eu tenho alunas que estão trabalhando como profissão, outras tem como hobby. Agora, quem trabalha como profissão, é importante fazerem fotos bonitas, como é essa foto aqui da Cristina. Ela é uma profissional já que trabalha de São Caetano, trabalha muito bem. E ela fez o ambiente onde você olha e fala, poxa, eu colocaria uma orquídea dessa na minha casa. Está muito bonito, parabéns Cristina. Esse arranjo aqui é da Márcia, ela é de São Paulo. Uma cliente pediu para ela refazer o arranjo, utilizando essa jarra. E esse era o arranjo que a outra pessoa que montava arranjo, montou para essa cliente. Então, o que a Márcia fez? Ela usou a experiência que ela tem do curso de arranjo de sucesso. E ela refez o arranjo conforme a cliente pediu, que as flores parecessem com as flores que estavam pintadas nesse vaso. Aqui está como que ela conseguiu fazer. Realmente, a cliente ficou super satisfeita. Ficou muito acima da expectativa dela, porque ela conseguiu transferir para o arranjo o que ela enxergou nessa jarra. E ficou um trabalho muito bonito, ela fez um arranjo arredondado. Ela colocou, jogou o branco para dar uma quebrada na cor escura, porque em si o vaso já tem tons escuros. Então, o que ela fez? Ela jogou esse tonzinho branco para dar uma quebrada, senão ficaria um arranjo muito triste. Então, ela jogou com perfeição as cores mais claras. O arranjo ficou lindo, você está de parabéns, super profissional. Acabamos aqui a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e tiver interesse em participar da mentoria, manda uma mensagem. Vou deixar aqui o WhatsApp. E você pode participar dos nossos cursos online e da nossa mentoria. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos na próxima aula. Tchau.